Não vou mais Pensar no que passou Mas nada que eu faça Poderá mudar Dentro de você Existe algo mais Que apenas tristes lágrimas Insiste em sair Seus olhos Não podem esconder Tudo o que passou Muito pra isso sim Pra esquecer E é você Que me faz Querer Fugir Daqui Pra te encontrar Vou até o fim Pra dizer Que é você É 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 você que me faz querer fugir daqui Pra te encontrar vou até o fim Pra dizer que é você E é você que me faz querer fugir daqui Pra te encontrar vou até o fim Pra dizer que é você E é você que me faz querer fugir daqui Alô Superstar, nós somos a Banda Lara, somos uma banda de São Gonçalo, Rio de Janeiro Temos sete anos de estrada E com a maior responsabilidade nós viemos tocar a nossa música autoral aqui Que é a chamada de ir até o fim Agora vou apresentar os integrantes da banda Lequinho, vocal e guitarra André Garcia, guitarra Daniel Lima, baixista E Felipe Eletério, baterista Até 2015, valeu!